Olha, a gente mostra agora a história de dois amigos aventureiros, Henrique e Sidney. Vão viajar de ônibus para Natal, no Rio Grande do Norte, e de lá voltam para ser jipe de bicicleta. Eles vão passar cerca de uma semana pedalando pelas estradas até chegar a Aracaju. Henrique e Sidney, amigos inseparáveis. Amizade que já dura mais de 30 anos. São apaixonados por esporte e se conheceram através do surf. Mas deixaram o mar de lado e hoje se equilibram nas rodas da bicicleta. Além da grande amizade, o que não falta para essa dupla é disposição. E a prova disso já vai acontecer neste domingo. Os amigos pretendem viajar para Natal e querem voltar para Aracaju de bicicleta. É um percurso de quase 800 quilômetros e que vai durar oito dias na estrada. Estamos nessas aventuras, a gente já estava programado há bastante tempo. Para fazer essa viagem. Desde o ano passado, novembro do ano passado. Aí marcamos agora para janeiro e já está tudo certo para a gente fazer esse desafio. Mais uma experiência com ele, espero que dê tudo certo. Entendeu? Não sei como é que vai ser esses sete dias de pedalada. Mas não ache que esse é o primeiro desafio da dupla. Eles já fizeram isso de Salvador para Aracaju em 2014. Salvador eu fiz duas vezes. Uma com ele e outra com outro amigo. Entendeu? Aí, Salvador foram 300 e poucos quilômetros. A gente tirou de letra, né? Paramos duas vezes, dormimos duas noites e chegamos inteiros. Vamos ver agora, né? Apesar da aventura, quem fica com o coração apertado é a mulher do Sidney. Fica apertadinho, mas eu confio neles. Já falou o que para eles? Bom, um dos conselhos é que ele descanse primeiro, né? Para poder fazer uma viagem mais tranquila. E tu vai estar aqui em Aracaju esperando por eles? Com certeza. Essa dupla coloca muita gente nova no chinelo. E também dão exemplo de uma bela e verdadeira amizade. E como é bom pedalar, hein?